Música Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe Até o filho de Deus teve os carinhos de mãe Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar, senhora que trouxe o céu a nós Nossa mãe Nossa senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé Nossa senhora do céu, ensina-nos a estar de pé Nossa senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé Nossa senhora do céu, ensina-nos a estar de pé E na plenitude, Deus quis Na plenitude dos tempos, Deus quis nascer dessa mulher E toda graça do céu, nossa mãe da fé Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar, senhora que trouxe o céu a nós Nossa senhora do céu, nossa mãe da fé Nossa senhora do céu, ensina-nos a estar de pé Que é uma alegria Que é nossa mãe, nossa mãe da fé Com o ministério também, essa música tão linda né Maravilhosa, rainha, nossa mãe da fé Não é Ana? É verdade, ministério São Miguel Arcanjo Obrigada pela presença de vocês Obrigada a você que está aqui conosco Ligadinho pela TV Evangelizar Este é o programa magnífico E você já sabe É o momento de orarmos É o momento de conversarmos De deitarmos no colo da nossa mãe De sermos acolhidos por ela E hoje este programa está muito especial Cláudia Está lindo Eu sempre falo que quando Maria Inicia algo na nossa vida Não tem como nada dar errado Porque Maria é aquela Que chega, entra, toma conta Por isso eu quero te convidar Para você começar a ligar Liga Fala das coisas do teu coração Faz o teu pedido Sabe aquilo que está machucando Aquilo que você quer falar para alguém Fala para Maria Liga agora Mas agora mesmo Liga e pede para a mãe Porque pedindo para a mãe O filho atende Ela não nega nada Ele não nega nada O que a mãe pede É verdade Você pode ligar aqui Para o telefone 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 2 Você faz o seu pedido de oração Qual é o teu desafio Nesta noite de sexta-feira Dia 7 de outubro Como foi o seu dia A sua semana De repente é o momento que você chegou em casa Vai descansar um pouco O que você traz no seu coração Quais são os seus pedidos As suas aflições As suas angústias Coloque agora nesse pedido de oração Porque um dos carismas da obra Evangelizar É a intercessão É pedir Por todos os pedidos das pessoas Que estão conosco E que caminham conosco E se você sintonizou agora A TV Evangelizar E quer ser um associado Dessa obra Quer nos ajudar A chegar até a sua casa E a cada vez mais lares Você pode ligar para nós No mesmo telefone 41 3221 6060 Dígito 1 Então dígito 1 Para ser o nosso associado E dígito 2 Para fazer os seus pedidos de oração Que estaremos aqui hoje Rezando com você Colocando no coração de Maria Eu quero conversar um pouquinho Com vocês hoje Porque hoje nós estaremos falando Sobre a Rainha do Brasil Nossa Senhora Aparecida O programa de hoje É dedicado à Padroeira do Brasil E porque em 2017 Nós teremos aqui também O Santuário Mariano O Ano Mariano Já que vamos comemorar Os 300 anos Da aparição de Nossa Senhora Do encontro Da imagem de Aparecida Nas águas do Rio Paraíba Mas em todo o Brasil Já estão recebendo A visita da imagem peregrina Em várias dioceses De todo o Brasil Vamos ver agora Numa reportagem especial Feita aqui pelo nosso jornalismo De Vitor Ferreira De Maringá Como foi a chegada da imagem No interior do Paraná Vamos ver O pequeno hospital rural João XXIII Ficou lotado Cerca de 100 pessoas Acompanharam a passagem Da réplica de Nossa Senhora Aparecida pelo local Mãezinha Eu quero A comunidade de São Jorge Do Ivaí No norte do Paraná Passeou com a imagem Por todos os corredores Do hospital E também entrou Nos quartos Dos pacientes Ele abriu o olho na hora Então ele viu Nossa Senhora Isso com certeza Vai fazer a diferença Ah vai Nossa como que vai Isso é tudo Com muita emoção Os familiares da dona Ana Fizeram suas orações Para a mãe peregrina A idosa que está acamada Já foi ministra da Eucaristia E teve uma vida inteira Dedicada à igreja Por isso essa visita Foi tão importante Neste momento Tentamos entregar ela Para Nossa Senhora Aliviar-se Desse dor Desse sofrimento Que já faz tempo Nossa Senhora Leva ela Para um bom lugar Logo depois A réplica foi levada Para a recepção Do hospital E colocada Em um altar caprichado Funcionários Pacientes Acompanhantes Todos rezaram o terço E fizeram pedidos A Nossa Senhora Aparecida Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Aqui no hospital Nós já temos uma réplica Da imagem peregrina Que ela já veio Há alguns anos Aqui para o nosso município E perto dessa imagem Fica uma caixinha Na qual a gente já Deposita os nossos pedidos E nesse dia então Nós colocamos Junto com a imagem Para que Nossa Senhora Pegue essas nossas intenções E leve diretamente Para Jesus Só temos a agradecer Porque a Mãe de Jesus E Nossa Nos visita E nos faz muito bem Fortalece a nossa fé E a nossa caminhada Rumo ao Reino de Deus Daqui do hospital A imagem segue Em peregrinação Ainda tem um longo caminho A percorrer Ela vai visitar As 56 paróquias Que pertencem A Arquidiocese de Maringá Até agosto do ano que vem Uma caminhada De fé e devoção Ela vai deixar Muitas graças Muitas bênçãos Um mês sobre a nossa cidade Eu fui criada Nesse costume Nesse costume Se Deus quiser Eu quero até morrer Nós amamos demais A Nossa Senhora Aparecida Muito lindos Estes testemunhos Que belíssimo Ver as pessoas Acolhendo a imagem Peregrina De Nossa Senhora Aparecida De Nossa Senhora Aparecida Né Cláudia Já passou aqui Pela Nossa Arquidiocese De Curitiba Também E está passando Por todo o Brasil Maria é assim Ela vai visitando E ela visita O teu lar Também hoje Não esqueça disso Maria Ela está Na sua casa É só você querer É só você permitir Que Maria esteja Na sua casa A mãe peregrina Ela anda Ela visita E ela está com você Não é Ana? É verdade Hoje vamos preparar Até o nosso coração Né Cláudia Para celebrar O 12 de outubro Que é Já está se aproximando Né Esse programa Pode também nos ajudar A saber um pouco mais Sobre essa devoção E nós temos aqui O padre Um padre lá do Santuário Nacional de Aparecida Hoje gente Muito legal O padre José Roberto Luciano Missionário Redentorista Lá do Santuário Padre Chega aqui Padre Seja bem-vindo Padre Bem-vindo Padre A sua benção Um abraço Deus abençoe Cláudia Deus abençoe Ana e a Cláudia E a todos vocês Telespectadores E também a você Que nos acompanha Aqui no palco Todos os funcionários Que aqui trabalham Ajudando neste meio De evangelização Neste meio Neste programa Querendo levar Sempre a palavra de Deus E é uma alegria Estar aqui O senhor estava Conversando comigo E a Cláudia O senhor tem toda Uma história Muito específica Muito particular Com a cidade De Aparecida E a nossa querida mãe Né Padre Ah sim Eu nasci em Aparecida Eu sou filho legítimo Aparecidense gente É Aparecidense Filho legítimo De Nossa Senhora E sobrinho neto E sobrinho neto São Benedito Eu nasci em Aparecida E lá mesmo também Eu comecei meus estudos É no seminário Santo Afonso Entrei no seminário Em 1984 E fui ordenado Padre Em 1996 Que lindo Agora dia 30 de novembro Eu completo Com a graça de Deus 20 anos de sacerdote Que lindo Padre Muito prazer Estar aqui com o senhor Obrigada por o senhor Ter aceitado O nosso convite Padre E assim eu fiquei Muito emocionada De conhecê-lo Porque o senhor É uma pessoa Cheia da Virgem Maria Cheia do Espírito Santo E eu fiquei Tão feliz mesmo Padre De conhecer O senhor Como sacerdote E como amigo Porque eu já posso Chamá-lo de amigo Ah pode sim Muito carinho Verdade O padre Reflete muito A luz de Nossa Senhora E a sua simplicidade E humildade E vamos por isso mesmo Pedir padre Que o senhor Agora fale um pouco Pra nós Um pouco mais Sobre essa devoção Ah sim A devoção A Nossa Senhora Aparecida Olha gente Não dá assim Não dá assim Não dá assim Pra gente É Falar de Nossa Senhora Senta-se em casa É a gente falar Realmente da pessoa De Jesus Não dá para falar De Nossa Senhora Sem falar de Jesus Então lembrando que Esta pequena imagem De Nossa Senhora Aparecida Que foi pescada No Rio Paraíba No ano de 1717 Então nós temos ela aqui Esta mulher Ela está grávida Ela está grávida Do menino Jesus Por isso que ela tem o nome Senhora da Conceição Aparecida Conceição por quê? Vai dar a luz Ao menino Jesus A mulher Que concebeu Seu pecado original Mãe Virgem Maria Imaculada E esta imagem De Nossa Senhora Foi pescada Do Rio Paraíba 1717 Pelos pescadores Domingos Garcia Felipe Pedroso E João Alves Veja meus queridos Irmãos e irmãs Que esta pequena imagem Nas mãos Dos três pescadores Quando eles Pegaram esta imagem Eles foram os primeiros A nos trazer O momento orante O momento da fé Então ao pegar a imagem Do Rio Paraíba Para que E aconteceu o fato O milagre Dos peixes Naquela rede E depois levaram Para casa E lá acontecendo Tantos sinais De milagres E milagres Olha só meus irmãos E minhas irmãs Então os três pescadores Foram os primeiros A nos deixar A fé A nos deixar A seguinte mensagem Nunca deixem de orar Nunca deixem de pedir A mãe Que ela atende E não só isso Veja só Não basta ficarmos Somente Na questão da fé Da oração Se faz necessário Também cada um de nós Nos unirmos Como comunidade Então por isso Que cada milagre Cada sinal Que esta mulher Traz para nós Ela deve ser agora Aquela que vai nos Congregar Enquanto comunidade De fé Enquanto paróquia Enquanto igreja É isto que a mãe Este sinal bonito De Nossa Senhora Vem nos trazer E eu quero deixar aqui Uma reflexão Muito bonita Para todos nós De uma maneira Também toda especial A todos os telespectadores E todos que aqui Se encontram Nós estamos vivendo Este tempo bonito Preparando-nos Para a grande festa Da Padroeira do Brasil Senhora da Conceição Aparecida E nessa preparação E nessa preparação Nós temos um tema Profundo Para a reflexão De cada tema Cada noite Da festa Da Padroeira E o tema central Maria Mãe da Misericórdia Maria Mãe da Misericórdia Por que que se fala Maria Mãe da Misericórdia Primeiro lugar Meus irmãos E minhas irmãs Maria Ao dar a luz A seu filho Jesus Que calvário Que ela já começou A ter em sua vida Ela deu a luz A seu filho Foi fácil Para ela Quem é que queria Matar este menino Herodes Porque sabia Que ela Estava grávida Do menino Jesus E este menino É o Salvador Então veja Maria Já começa A sua vida Dando a luz A este menino Mas precisa Escondê-lo Precisa Escondê-lo Por que? Senão Herodes Vai interromper A questão linda Da salvação O mistério A história Da salvação Então por isso Em sonho O anjo Aparece também Em São José E José Pega Maria E juntos Fogem Das garras De Herodes Então primeiro Calvário Primeiro momento Triste de Maria Mas Maria Foi firme Ela não foi Aquela que se rebelou Aquela que ficou Triste por causa Disso Não Faça-se-me A tua vontade Ó Pai Então por isso Ela continuou A caminhada Mãe de misericórdia Misericórdia Então ali Ela não se rebelou Agora tem outro aspecto ainda Que nós podemos dizer Por que? Que ela é a mãe da misericórdia Ao pé da cruz Lá estava Maria E Maria Meu irmão Minha irmã Olhando para Jesus Seu filho Agonizando Seu filho Morrendo Jamais Jamais Ela usou Uma palavra Assim Meu filho O que fizeram Com você Agora mande um raio Peça ao Pai do céu Que extermine Este povo Não Maria não fez isso Maria foi firme E qual foi a palavra Que Jesus Usou da cruz Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Então assim também Maria Pegou esta mesma palavra Junto com seu filho Ali o perdão total Ali o perdão Dos dois Para todos aqueles Algozes Aqueles que estavam Judiando Desse grande homem O salvador Jesus Então por isso Que ela é a mãe Da misericórdia Então o seu coração Unido Ao coração De Jesus Ali então Os dois Unidos Na misericórdia No coração Daquele e aquela Que sofre Muitas vezes Neste mundo E lacerado Por discórdias E violências Então Irmão Irmã Mais uma vez O sentido Da misericórdia Vamos entender Agora Em nosso coração E na nossa vida Qual é o momento No seu coração Na sua vida Que você tem Misericórdia Para com você mesmo Qual é o momento Na sua vida Que você tem E sente misericórdia Para com aquele E aquela Que muitas vezes Lhe faz mal Qual é o sentimento Que você tem Do perdão E quando se fala De perdão De misericórdia Muitas vezes Tem pessoas Que perguntam assim Ah padre Ah padre Mas eu perdoo Mas não esqueço Nós não fomos feitos Para esquecer De maneira alguma Mas Jesus nos acalenta Quando Pedro Perguntou Para Jesus Senhor O que devo fazer Quando alguém Me faz o mal Quando alguém Me prejudica O que devo fazer Com o meu inimigo E Jesus Responde Perdoai Perdoa-lhe Mas como? Perdoai Setenta Vezes Sete Vezes Sete Perdoa Setenta Vezes Sete Vezes Sete O que significa Isto? Perdoar Setenta Vezes Sete Vezes Sete Então Jesus Está colocando No coração De Pedro E coloca Também No nosso coração Não Matute Ou melhor Não elabore No seu coração O ódio E a vingança O ódio E a vingança Jamais Deve acompanhar Um coração Cristão Um coração Que ama Mágoa É natural Quem é que não sente Uma mágoa? Uma pessoa ferida Uma pessoa Que as vezes Passa perto da outra Não cumprimenta Ou então as vezes O papai e a mamãe Que quer corrigir o filho Mas o filho não escuta Ou até mesmo O marido Querendo corrigir a esposa E a esposa não escuta Ou a esposa Corrigir o marido E assim por diante Como dói No nosso coração A pessoa Que é indiferente As vezes As coisas Que a gente quer Apresentar Para o bem dela E para o bem de todos Então a gente Fica magoado Porque aquilo Fere o coração Então a mágoa É um sentimento Natural Mas Vingança E ódio Jamais Deve acompanhar Um coração Que tem Deus Um coração Cristão Então por isso Que Jesus Fala Para Pedro Perdoar Perdoar 70 vezes 7 Vezes 7 Para que você Não elabore No seu coração A vingança E o ódio Então por isso Quando a gente Olha Para dentro Do nosso coração E a gente Não se perdoa A gente Não se gosta Como que a gente Faz A gente mesmo Sofrer Por exemplo O filho O filho Às vezes Enveredado Por essas Malditas Drogas O filho Às vezes Enveredado Por este Mundo Sem rumo E sem beira Sem ele Nem beira Por que? Porque ele Não tem Não sente A misericórdia Que deve Acontecer No seu coração E como que deve Acontecer Essa misericórdia Para consigo Mesmo Se perdoando Quando ele Diz para si mesmo Você diz Para você Eu me perdoo Daquilo que eu fiz Eu me perdoo Eu quero Renovar o meu espírito A minha vida Pronto Então você já é Uma outra pessoa Então esta misericórdia Que você concede A você E você concede A outra pessoa Poronto Você então agora Está dentro Do coração De Jesus Dentro do coração De Maria Os três corações Unidos Vamos dizer Os quatro Porque Deus Está presente Então veja Meu irmão Minha irmã Ano da misericórdia Tempo de graça É tempo de Deus Conceda-lhe o perdão Conceda-lhe o perdão Não para o outro Mas principalmente Para você mesmo Recomece uma nova vida Largue tudo Abandone tudo Que não lhe faz Feliz Que não lhe faz Gente Que não lhe faz Pessoa humana Nesta vida Nesta terra Olhemos-nos Queridos Irmãos e irmãs Vamos lembrar Esses países Voltados para a guerra Quanto sofrimento Quanta tristeza A guerra não é boa Então por isso Nós queremos rezar Pedir a Nossa Senhora Pedir a ela Para que esteja No nosso coração E na nossa vida Então eu quero cantar Aqui com vocês Esta oração O milagre De Nossa Senhora Foi nos tempos Bem longe Da história O milagre É hoje E sempre Foi nos tempos Bem longe Da história Que nas águas Do rio Sucedeu Pescadores Buscavam Sustento Alimento Para quem Não comeu Todos lembram Está na memória O milagre Da pesca Da imagem O milagre Da pesca Da imagem O milagre De Nossa Senhora Vamos todos Cantar Com o amor Relembrando A imagem Querida A minha alma Engrandece O Senhor Pela Santa Dia Aparecida A minha alma Engrandece O Senhor Pela Santa Dia Aparecida O Marias De longe Vieram Carregadas No embalo Da fé Procurando Quem sabe Uma graça Para as desgraças Para as desgraças Que sempre Tiveram Todos querem Também Como Outrora Um milagre Para poder Viver O milagre Do amor Que não Passa O milagre De Nossa Senhora De Nossa Senhora Vamos todos Cantar Com o amor Relembrando A imagem Querida A minha alma Engrandece O Senhor Pela Santa Dia Aparecida A minha alma Engrandece O Senhor Pela Santa Dia Aparecida Que lindo Obrigado Muito bom Padre Muito lindo A história De Nossa Senhora Aparecida É uma história Que Ao aparecer Ela se fez Como aquele povo Que precisava Dela E quis mostrar Que Somos todos Iguais Somos todos Filhos Somos todos Dignos De amor Somos todos Dignos De vivermos Em união Que bonito Exatamente E de misericórdia Quando a gente Tem misericórdia Para com o outro A gente resgata O valor A pessoa humana A sua totalidade E eu digo assim Padre Que São Max Miliano Cove Dizia Que Para conhecer Maria Você pode ler Todos os livros Do mundo Mas você Você só realmente Conhece ela Se ajoelhando E rezando E eu sei Que você Que está em casa Agora Você que está aí Você tem Vários pedidos Vários milagres Que você quer Que aconteça Na tua vida E eu sei E eu sei Também Que tem um desejo No teu coração De conhecer Realmente Verdadeiramente Essa mãe Aparecida De conhecer Ela Profundamente E esse canto Que é Esse programa Magnífico Quer revelar Isso a você Por isso Eu te convido Liga Faça o teu pedido Que você Faça A tua intenção Pede pro Espírito Santo Agora Não é padre? Isso mesmo Pede pro Espírito Santo Pra que ele vá iluminando Que ele vá dizendo Ao teu coração Você tem pedido Tanto pela tua família Que você tem pedido Tanto pelo teu trabalho Sabe aquele teu filho Que tem te dado Tanto trabalho O padre acabou De falar Sobre os milagres De Nossa Senhora Por ela ter sido A mãe da misericórdia Jesus É a misericórdia Então Maria Nossa mãe É a mãe da misericórdia Por isso liga Eu quero insistir Pra você Liga Faz teu pedido O teu pedido Vai ser rezado Vai ser colocado Aos pés de Maria Como o São Maximiliano Disse Nós só conhecemos Maria rezando Não é padre? E quando a gente Coloca o coração Em Deus O joelho no chão Te chama Sinal de humildade Não é humilhar-se Enquanto aquele Que não presta Nada Nada disso Humilhar-se Significa Deixar com que O seu coração Seja regido Guiado Por Deus Na pessoa de Jesus E da bem-aventurada Virgem Maria Padre Tem uma coisa Bem interessante No Santo Terço Daqui a pouco Você que está em casa Fique ligado Nós vamos rezar Juntos o Santo Terço Aqui com o padre O Santo Terço Muitas vezes Parece uma oração Muito simples Muito até Enfadonha Às vezes Às vezes A gente começa A rezar o Terço Dá sono E às vezes As pessoas Que são Talvez Não estou colocando Todos na mesma situação Mas às vezes Os mais estudados Pensam assim Por que eu vou ficar Repetindo a mesma coisa Mas na verdade Tem uma grande Preciosidade Por trás Da oração Do Santo Terço Não é padre? Sim Olha e vou dizer A você Meu irmão Minha irmã Se você começa A rezar O Terço E você cochila Graças a Deus Que você dormiu E você cochilou Não vai pensar bobagem Você dormiu rezando E dormir rezando É muito bom Então Deus Te acariciou Deus deixou Com que todos Os seus problemas Você esquecesse E agora você relaxou É bom dormir Então não é pecado Dormir cochilando Não Agora você me fez Uma pergunta Muito importante Veja Rezar a Ave Maria Não é Não coloca no coração Assim Ai eu estou repetindo Repetindo Não Coloque o coração Mais aberto E veja Reze com a alma Porque A Ave Maria É o momento Em que você Coloca No seu coração O anjo Anunciando A ela Ave cheia de graça E bendita és tu Olha que bonito Quando Isabel Falou para Maria Bendito és tu Bendito o ventre Da mãe Que vem me visitar Então você está trazendo Todo aquele aspecto Bíblico Padre Eu ouvi uma coisa Muito bonita Hoje que diz assim Que a Ave Maria É uma música De fundo Para a meditação Dos mistérios Da nossa salvação Exatamente Que lindo Que bom Padre Vamos ouvir música Aqui Vamos lá Do ministério Com a gente Vamos cantar Você fica ligadinho Daqui a pouco A gente volta aqui E vamos cantar E não esqueça De fazer o seu pedido De oração Você tem três minutinhos Para fazer esse pedido Vamos cantar Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minas 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 Amém. 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 Recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal. E por isso rogamos a vós, que envieis um exército celeste para nos ajudar. Salve Maria! Salve Maria! Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. E vencerão. Salve Maria! Salve Maria! Augusta Maria dos céus, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ana, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa música não é uma simples música. Essa música foi dada pela própria Virgem Maria ao sacerdote. Ela apareceu na França e sabia que nós somos tentados por vários demônios. E ela falou, eu vou dar pra vocês uma oração. Uma oração que vai servir como uma oração de exorcismo. E ela deu essa oração a Augusta Rainha. E o Eber Campos, ele foi tão feliz que ele colocou melodia nessa letra. E hoje nós podemos rezar cantando essa linda canção que a própria Virgem Maria nos deu. Por isso que quando eu ouço e eu canto, eu sei que o inimigo já não tem mais poder sobre nós. Eu sinto no meu coração agora de falar pra você que está acompanhando conosco aqui pela TV Evangelizar. Você que está com dificuldade na sua família, na sua casa. Você que sentiu no seu coração o desejo de desistir da tua família. Eu até me emociono de falar. Porque a batalha na família é uma batalha diária. Não é uma batalha que se pode desistir. Hoje de manhã eu conversava com uma mulher na igreja Nossa Senhora do Rosário, em Colombo. E ela nos deu testemunho de que ela falou assim, o maior milagre de ter rezado o terço todos esses anos foi eu completar 50 anos de casamento. Isso é uma graça para a minha família. E realmente isso é uma vitória no dia de hoje. Você sabe do que eu falo. Nós batalhamos todos os dias pelos nossos filhos, pela nossa família unida e para caminhar no caminho de Deus. Não é fácil. Por isso eu convido para que a gente cante de novo esse refrão, né Cláudia? Sim. E você coloque nas mãos de Maria a sua casa, a sua família. Reze em todos os cantos da sua casa conosco neste dia. Porque a vitória já está ganha. A gente só precisa abraçá-la. E abraçar a nossa querida Mãe Maria. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Augusta Rainha dos Céus! Ao teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando, os anjos batalharão e vencerão. E nós venceremos com eles. Olha só, hoje, 7 de outubro. Hoje é dia também de Nossa Senhora do Rosário. A mesma Maria com a devoção do Rosário. Quero contar um pouquinho para vocês sobre isso. É um dia bem importante. Um dia de quem sabe, você que ainda não reza o Rosário, não reza o Terço, que você comece no dia de hoje. Faça esse compromisso. Porque o Rosário é uma arma que Maria nos deixa para batalharmos todos os dias com as nossas dificuldades. Não desista. Olha só. Antes de você, só quero... Você fez uma pergunta para o Padre e Nossa Senhora me inquietou o coração. Você fez a pergunta de rezar. E a Ave Maria e o Santo Terço, o Santo Rosário, é a oração dos humildes. Só reza o Santo Rosário quem é humilde. Por isso Nossa Senhora é tão humilde. Porque ela nos ensina a se prostrar e a conhecer a vida de Jesus pelo Santo Rosário. Por isso hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, eu não poderia deixar de falar isso. Conhecer a vida de Jesus, prostrado, de joelho, pelo Santo Rosário. Ela foi humilde a ponto de deixarmos conhecer a vida de Jesus. Isso mesmo. Antes de nós rezarmos o Santo Terço, hoje então, como eu disse, é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Você conhece um pouquinho dessa história? Vamos ver aqui. A devoção à Nossa Senhora do Rosário teve origem com os monges irlandeses, no século VIII. Que rezavam os 150 salmos. Eles rezavam os 150 salmos. Como os leigos, a maioria deles não sabia ler, os monges ensinaram a rezar 150 Pai Nossos. Que mais tarde foram substituídos por 150 Ave Marias. Também nos conta a tradição católica, que em 1464, Nossa Senhora apareceu ao frade Alano de La Roche. E pendurou-lhe ao pescoço uma corrente feita com os seus cabelos. Da qual pendiam 150 pedras preciosas. Entremeadas por outras 15. Assim nascia a devoção ao Rosário Mariano. Nesta aparição, Nossa Senhora deixou 15 promessas para aqueles que rezassem o Rosário. Entre elas, olha gente, libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotadas ao meu Rosário. E uma outra ainda. O que pedirem por meio do meu Rosário, obterão. O que pedirem por meio do meu Rosário, obterão. Uma mãe nunca dá aos filhos uma coisa que lhes fará mal, não é mesmo? Nunca intercede, né? Quem dá é Deus. Mas ela é a medianeira de todas as graças. Então, podemos contar mesmo com esta devoção. E tem também a aparição de São Domingos de Gusmão, não é Cláudia? Os dominicanos também foram grandes divulgadores. Difundiram muito a oração do Rosário. Quero convidar o Padre, novamente, a estar aqui. E rezar conosco, então. Nos preparar, preparar o nosso coração. A Cláudia vai fazer uma oração para assim a gente começar a colocar o nosso coração na presença de Deus e iniciar o Santo Terço. Eu quero convidar você agora, que está em casa, a sentir um forte desejo pelo Santo Terço, pelo Santo Rosário. É essa mãe tão humilde. E eu quero cantar agora, Padre, uma música, que ela não é teológica. Mas ela conta a história de um povo. De um povo, Padre, que chega em Aparecida sem nada a oferecer. Assim como Maria também em Nazaré. Um povo, Padre, que às vezes chega em Aparecida e tem a sua primeira Santa Missa. Um povo que é tão pobre, tão pobre, que às vezes na sua pobreza só tem o dinheiro. Pobre, pobre, que só tem o dinheiro. Outros que são tão pobres também, Padre, que só tem a sua fé. Que não tem nada a oferecer a essa mãe que passa pela imagem de Nossa Senhora lá em Aparecida. E só tem a oferecer a ela o olhar. Mais nada. Não tem nada a oferecer a Jesus a não ser o olhar. Mãezinha, eu quero me colocar agora de joelhos em nome de todo esse povo brasileiro. Pedindo, Mãezinha, que guarde a nossa fé como a Senhora tem guardado. Um povo que a Senhora tem colocado o seu manto sagrado. Nós não temos desastres naturais, como nós temos vendo. Porque a Senhora tem colocado o seu manto azul. Mãezinha, olha para esse olhar desse povo. Que passando pela sua imagem, só tem o olhar e mais nada para oferecer. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu pedindo em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira e de ló Nessa vida Sofrida A só Soca e pira, 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 por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão O meu pai foi peão Meus irmãos perderam-se na vida Custas de aventuras Descasei e joguei Desisti Desisti Se dá sorte Eu não sei Nunca vi Soca e pira, 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 por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Soca e pira, pira, por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Creio em Deus Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o ponso Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Então neste momento nós queremos trazer A palavra de Deus A Bíblia No nosso coração Estou lembrando os momentos Em que o anjo anuncia a Maria Que ela é a mãe do Salvador A ave cheia de graça A bendita E lembrando as palavras do anjo Lembrando a presença de Nossa Senhora O seu sim Nós queremos hoje rezar Nesta sexta-feira Os mistérios dolorosos E no primeiro mistério doloroso Nós já contemplamos E queremos contemplar a agonia De Jesus no Horto das Oliveiras Quero colocar todas aquelas pessoas Que também vivem em situações de agonia Na sua vida Na sua vida No seu trabalho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E chamando a Deus de Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário Rogai por nós Segundo o mistério Nós queremos contemplar A flagelação de Jesus Atado à coluna Então nós queremos colocar Todas aquelas pessoas Que sofrem muitas vezes Calúnias Difamações Quantas chicotadas Às vezes Nós damos e sofremos Por causa de nossas Más palavras Usadas Contra os nossos irmãos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Ó meu bom Jesus Perdoai os livrais Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem E no terceiro mistério Nós contemplamos Jesus é coroado Com espinhos Então nós queremos Rezar por todas Aquelas pessoas Que às vezes Se encontram Em leitos De dores Em hospitais Sofrendo Mas que eles Possam unir A sua paixão A paixão De Jesus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Quarto mistério Jesus carrega A cruz Para o Calvário Que neste mistério Nós possamos Assumir A nossa vida A nossa humanidade E carregar Não carregar Mas sim Aceitar A cruz Abraçar a cruz Na nossa vida Que seja feita A vontade Do Pai Celeste Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E bendita é o fruto O Senhor é convosco E bendita sois vós Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Nós queremos Nós queremos contemplar A crucificação E morte de Jesus Bendita sois vós E neste momento E neste momento Eu quero colocar Todas as pessoas Vitimadas Por esse momento Difícil no Haiti Pelo Vendaval Por aqueles que passam Tantas necessidades E pessoas que estão Morrendo de fome Abandonadas Neste leito de dor Então por isso Colocamos Todas essas pessoas Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Queremos o saudar Oh mãe Rainha Oh nossa Padroeira do Brasil Com esta salve Rainha Mãe de misericórdia Vida do sur Esperança Nossa salve A vós A vós Bratamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo Chorando Neste vale De lágrimas E após Advogada Nossa Estes vossos Olhos Misericordiosos A nós Resolve E depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto Do vosso ventre Oh clemente Oh piedosa Oh doce Que sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Viva Maria Viva Daqui a pouco Nós vamos Fazer a coroação De Nossa Senhora Aparecida Mas antes disso Gostaria de saber Que você Sabia que a imagem De contar Que a imagem De Nossa Senhora Que está lá No Santuário Nacional De Aparecida Recebe cuidados Especiais Antes de ser coroada Veja o quanto A imagem Da Mãe de Deus A nossa Padroeira É cuidada Vamos ver O rosto misericordioso De Maria Tema da novena Em festa da Padroeira Do Brasil Em 2016 É visto todos os anos Por mais de 10 milhões De pessoas A imagem Encontrada em 1717 No Rio Paraíba Atrai Romeiros De todo o mundo Em 2017 A aparição De Nossa Senhora Aparecida Completa 300 anos Ao longo da história A imagem recebeu Cuidados especiais Para manter As características Originais E foi também Ornamentada A coroa de ouro E diamantes Foi oferecida Pela Princesa Isabel Em 1888 O manto Que a protege É trocado A cada ano No Santuário Nacional De Aparecida Onde fica exposta A veneração A proteção É feita por vidros Blindados E a imagem Deixa o local Reservado para ela Apenas em ocasiões especiais Uma vez por ano A imagem É tirada Ali de onde ela fica Para ser limpa E uma vez por mês Ela também É recebida Celebrada Em uma cerimônia especial Aqui nessa capela Uma capela Extremamente reservada A capela dos apóstolos Onde pouquíssimas pessoas Podem entrar E quem vai explicar Um pouquinho para a gente Sobre como funciona Essa cerimônia É a Zenilda Que trabalha aqui Né Zenilda Como que funciona então É só uma vez por mês E só algumas pessoas Que podem participar Isso Geralmente a pessoa Se inscreve Para poder participar Dessa cerimônia Tão íntima com Maria Porque ela sai Todos os meses Para fazer essa participação Na bênção Da cerimônia dos mantos Né Mas uma vez ao ano A imagem é retirada Do seu lixo Justamente para a sua limpeza Uma forma de deixar A imagem muito mais bonita Para a celebração Da sua novena Zenilda Trabalha na capela Dos apóstolos Há 10 anos O local foi construído Para a visita Do Papa Bento XVI Mas até hoje Apenas um Papa Visitou o lugar Quando viria Papa Bento XVI Houve toda essa transformação Continuando a arquitetura Neoclássica Porém com as pinturas De Cláudio Pastro Então ela foi Totalmente reformada Para poder acolher O Papa Bento XVI Porém devido As suas atividades E compromissos Na época Ele não pôde estar aqui Somente o Papa Francisco Esteve nessa capela Os momentos Na capela reservada São tão especiais E significativos Quanto cada detalhe Que compõe o ambiente E para a gente Ela tem um especial Carisma Dom Porque é o mais próximo De Nossa Senhora Que nós temos Enquanto as pessoas Têm a oportunidade De passar por de frente Dela Nós estamos atrás Um ambiente Que representa a Mãe Igreja E os apóstolos Em Pentecostes Nesta coroação O Ministério de Teatro Nova Unção Vai fazer uma pequena encenação Assim como os três pescadores Hoje Eu e você Nos encontramos Com Nossa Senhora Aparecida Para declarar A Rainha do Céu E de nossas vidas Em 1717 Três pescadores Encontraram No Rio Paraíba do Sul A imagem Da Senhora Negra De mãos apostas Para rezar Os pescadores A encontraram Depois de pedir Para que a Mãe de Deus Os ajudassem Durante a pesca Desde seu encontro Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Intercede Por cada um de nós Pescadores de almas Mãe Preciso aprender A caminhar Contigo Ensina-me a guardar O que ouço Em meu coração Me silenciar Mãe Mãe Ensina-me a ficar Aos pés Do teu filho Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Sempre esteve perto Dos fiéis Ajudando em todas As suas necessidades Desde o seu encontro O povo de Deus Se achegava A imagem Da Virgem Negra Para rezar E oferecer A ela Entregando presentes Que representavam O amor E a devoção Neste momento Entregue o seu presente Espiritual A Nossa Senhora Aparecida Hoje eu preciso Do teu colo de mãe Do teu amor de mãe Do teu carinho Da tua intercessão Preciso descansar 888 A imagem de Nossa Senhora Aparecida Foi coroada Pela primeira vez A coroa Foi oferecida Pela Princesa Isabel A Santa E era feita de ouro Enfeitada com rubis E diamantes Hoje Vamos coroar Nossa Senhora Aparecida Com todos os anjos Do céu Uma atitude Que parece simples Mas que simboliza Toda a nossa entrega À Virgem Para inaugurar O Ano Mariano Da TV Evangelizar Em parceria com O Santuário Nacional De Aparecida Nós vamos fazer a coroação Com todo o nosso coração Cantemos Coroando Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E de todas nós Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Nossa Rainha Te coroamos Te coroamos Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Viva Rainha do Brasil, que ela reina em nossos lares e em nossos corações. Com essa imagem, nós terminamos aqui, nos despedimos, quero chamar o Padre José para vir aqui, Padre. Isso, vem aqui, quero agradecer o Padre José por ele ter vindo aqui hoje e falado palavras tão que alimentaram a nossa alma. Obrigada, Padre. Eu que agradeço a esta TV, evangelizar, muito obrigado pela oportunidade, toda a equipe que aqui trabalha, evangelizando. Esse é o objetivo, evangelizar por cima dos telhados, que bom, então que a Mãe Aparecida os cubra sempre de bênçãos do manto dela. Amém, vou pedir, o Padre vai nos dar a bênção, não é Cláudia? Mas antes disso, eu quero convidar, quero dar um recado para você que está nos assistindo. Amanhã, dias 8 e 9 de outubro, nós teremos aqui, na sede física da TV Evangelizar, a primeira festa das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está convidado a vir conosco amanhã, sábado, a partir das 17 horas, terá início toda a programação, se estendendo também durante todo o domingo. Nós rezaremos aqui, o Padre Reginaldo vai rezar a Via Sacra, será um momento muito lindo. Eu convido você, que está em Curitiba, região metropolitana e de todas as partes do Brasil, vem para cá viver esse momento conosco. E nesse momento, Padre, com toda a alegria do nosso coração, eu quero te convidar a fazer a consagração. Aquela consagração que é tão linda aos nossos ouvidos, tão linda. Tenho certeza que a Virgem Maria se alegra também quando ela ouve um filho sacerdote. Padre, por gentileza, faz a consagração a todos nós. Então, neste momento, eu convido a estendermos, então, nossos braços, vocês que estão aqui, a plateia, estendem nossas mãos e vamos rezar. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Por isso nós cantamos, dai-nos a benção, ó Mãe querida. Dai-nos a benção, ó Mãe querida. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida. Nossa Senhora, Aparecida. Abenção. E assim com esta benção também, nós queremos que ela caia sobre todos os seus objetos de devoção. Então você que na sua casa, tem a sua água, você que tem os seus objetos de devoção, o terço, as imagens. Então tudo agora nós pedimos, que esta benção sobre os seus objetos, tenha agora um novo significado, a presença de Deus, na sua vida e no seu coração. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nosso Pai, derramai as vossas bênçãos sobre os objetos que vossos filhos agora colocam, sobre a televisão, sobre as imagens que aí aparecem. Abençoai, Senhor, a água que faz lembrar o nosso batismo. Abençoai, Senhor, a água que faz lembrar o nosso batismo e todos que dela tomarem, sinto a saúde do corpo e da alma. Nós os pedimos, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Obrigada, Padre, obrigada a você que esteve conosco. Nós queremos nos despedir, não é, Cláudia? Sim. Mas sempre querendo que você continue aqui com a nossa programação e cantando a nossa querida Rainha. E cantemos a Nossa Senhora Aparecida, Aninha. Cantemos! Obrigada, Deus te abençoe. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, De cor igual a cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, Patrona dos pequenos oprimidos, Derrama sobre nós a Tua graça, Derrama sobre nós a Tua luz, aos pobres vem mostrar o Teu Jesus, ao mundo inteiro traz o Teu amor de mãe, ensina a quem tem tudo a partilhar, ensina a quem tem tudo a partilhar, e na quem tem tudo a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena. Amém. Viva Maria. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva. Viva Mãe Morena. Viva. Derrama sobre nós a Tua luz, aos pobres vem mostrar o Teu Jesus, Deus, ensina a Quem tem tudo a partilhar, e faz o Teu amor de mãe, ensina a quem tem tudo a partir... Amém.